Carmem Pérez e o professor Matheus Paranhos dividem esta sessão aqui no nosso dia a dia rural todas as quintas e hoje eu tenho o professor Matheus Paranhos. Bom dia, professor. Bom dia, Tavinho. Tudo bem por aí? Tudo bem por aqui. Quer dizer, eu gostaria de aproveitar porque eu falei no dia, nós mostramos aqui essa semana uma notícia que saiu de uns búfalos que foram abandonados ali numa fazenda na cidade de Brotas, no centro do estado de São Paulo, o pecuarista, não vou chamar isso de pecuarista, o sujeito foi preso, isso aí é crime inafiançável, não sei se é, mas vai responder por processo e a história que eu fiquei, o advogado dele disse que não é nada disso, que não foram abandonados, mas isso aí é questão da justiça, daqui vai de lá, mas as imagens que a gente viu foram chocantes. Os animais largados lá, a míngua, dizem até que ele retirou o pasto para que os animais morressem na propriedade. Por que que, sei lá, vender, não precisa vender, mas são búfalas que produzem leite de búfalo, é uma raridade, um material nobre. Doa isso para alguém, dá para alguém, vai deixar morrer? Como é que pode uma coisa dessa, professor Matheus Paranhos? Eu não sei como é que tem gente que consegue fazer, cometer uma atrocidade dessa. Olha aí, diz que não abandonou. Dá uma olhada, está parecendo o búfalo caído. Olha lá, o pessoal da defesa sanitária, olha isso, o animal, a condição. Fazer isso com o sujeito desse, né, professor? Eu fui levantar a história e me parece que ninguém sabe direito quem é, mas parece que lá em Brotas tinha um restaurante que chamava búfalo, alguma coisa aí, e vendia produtos de leite de búfalo, queijo, mussarela, etc. E que depois esse restaurante foi fechado, não sei, talvez ele fosse herdedo da propriedade, não seguiu o que o pai... Mas o que não pode é fazer isso com os coitados dos animais, né? É um absurdo, professor. Então, Tavinho, é uma situação crítica, lamentável, muito triste. Ela chega no extremo da preocupação do bem-estar animal quando a gente fala de atos de crueldade, maus-tratos. Isso está previsto na legislação brasileira, como você bem falou. Ele pode responder cível e criminalmente por esse abandono, na verdade, né, deixar os animais sem o atendimento das necessidades básicas, no caso aí o alimento. A política em torno dessas ações no Brasil ainda é um pouco, eu diria, anda devagar demais, talvez em vários campos, anda devagar demais. Nesse em particular, tem outros exemplos, vem da Austrália, se alguém, mesmo aqui no Brasil, por exemplo, em São Paulo é um absurdo acontecer isso. No Nordeste, que é um lugar semiárido, que tem período de seca muito prolongado, o risco é muito maior. Mesmo em situações parecidas com essa do Nordeste, lá na Austrália, o produtor tem que ter um plano de emergência para oferecer os alimentos quando ele está sofrendo essa situação de seca. Se ele não tem, o governo australiano vai lá, remove os animais, o alimento dos animais, depois cobra do produtor o que foi gasto para fazer isso, né? Tá certo. Aqui a gente fica esperando o bicho sofrer e morrer a mingo aí, numa situação extremamente degradante, tanto do ponto de vista do bem-estar animal, mas também do ponto de vista humanitário. Ninguém gosta de ver uma situação como essa, né? Vamos lá, então. Vamos tocar para frente aqui o nosso quadro. Questão humanitária mesmo. Mas eu imagino se os búfalos se reunissem e colocassem esse sujeito e os que pensam como ele para passar pelo mesmo tipo de necessidade e morte lenta que eles estavam passando. Eu acho que seria um bom castigo. Tem um agravante aí, né? Parece que está rasgando o dinheiro, né? Porque é um absurdo econômico ao mesmo tempo. Olha aqui, você conhece a expressão, né? Biruta. Louco. Bom, você vai falar hoje com a Ana Luíza Mendonça. Cadê a Ana Luíza? Bom dia. Eu comi um pouquinho do tempo de vocês aí. Mas a Ana Luíza vai apresentar aí os avanços do projeto de redução da marca a fogo que a gente já falou aqui e que eu também sou contra esse negócio. Está louco. Você já imagina se você é marcado a fogo aqui. Eu receber uma marca aqui no braço. Meu pai chamava Otávio. Minha mãe chama Ruth. Eu vou ter uma marca aqui. O-R. Para com isso. Professor Matheus. Ana, é com vocês. É, Tavinho. Vai doer essa marca, então. Bom, Ana, muito legal ter você aqui para a gente também apresentar um pouco do que avançou, né? Alguns meses atrás, ou muitos meses atrás, nós tivemos uma entrevista que a Carmen que conduziu aí com o Frederico lá da Fazenda São Clemente em São José dos Campos, falando das mudanças lá, mas agora nós temos um resultado muito mais abrangente. Eu queria ouvir de você um pouco o que aconteceu nesses meses, quais os avanços que a gente teve e as conquistas. Obrigado por ter aceito o convite. Olá, bom dia a todos. Obrigada, Matheus. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês no programa. Bom, a gente está indo para a final do projeto, então a gente presenciou uma mudança bem importante nas quatro fazendas referências do projeto, né? Elas são a Rio Corrente, que fica no Mato Grosso. Lá são duas fazendas, em Cochinha, no Pantanal, a Fazenda das Palmeiras, em Ituitaba, Minas Gerais, a Fazenda Marcon de César, como o Matheus já comentou, e a Fazenda Camburi, também no Mato Grosso, né? Essas quatro fazendas, somente nesse ano de projeto, deixaram de fazer mais de 60 mil marcas a fogo nos animais. pensando a Inês, né, dos museus que foram desmamados esse ano e os que nasceram e já receberam um novo manejo de identificação, né, que aí eles já não, né, ao serem desmamados, já não vão passar aí pela marcação a fogo. A gente está muito contente com esses resultados e espera dar continuidade para esse projeto, né, Matheus? Sim, com certeza. Eu acho que ele não pode ficar limitado a quatro fazendas, né, nós temos que expandir isso para o Brasil todo e cada vez ter mais aderência aí a essa nova marca para a pecuária brasileira, como bem coloca sempre a Carme, né, que é a redução da marca fogo, que nos coloca sempre de uma forma mais vulnerável a críticas, né. Ana, além da ação principal, o objetivo principal que era reduzir a marca fogo, esse projeto teve algum outro impacto nas fazendas que participaram aí diretamente, essas fazendas referência? Sim, Matheus. Como nossas ações envolveram todos os manejos realizados, né, nos bizarros que têm nascido, nascido, essas fazendas também nos relataram melhorias nos índices sanitários, índices zootécnicos, como por exemplo lá na Rio Corrente, né, o Roberto, que é veterinário responsável lá, falou, olha, na fazenda do Pantanal, diminuiu o índice de diarreia, a gente tem os problemas, né, relacionados à cura de umbigo, mal feita, também diminuíram, e outra coisa que também é bem importante quando a gente fala de bem-estar animal, a gente também envolve muito as pessoas que estão lidando com os animais diariamente, e isso a gente também teve relatos de melhoria, então que as equipes funcionam melhor, né, a partir desses treinamentos que receberam, melhorando as boas práticas de bem-estar aí dos bezerros. E qual que você falou da continuidade do projeto, né, a gente está bastante empolgado com isso, você tem ideia de quais seriam as ações para alavancar essa mensagem, né, e a ação de redução da marca-fogo? Sim, Matheus, a gente pretende, então, usar mesmo essas fazendas que passaram pela primeira etapa, vamos dizer assim, do projeto, e que, né, se destacaram realmente como fazendas referência, e divulgar mais essas informações, né, trazer mais essa experiência para outras fazendas que também desde o início do projeto se mostraram interessadas em reduzir a marca-fogo. Então, a gente pretende, nessa nova etapa do projeto, aumentar ainda mais o alcance dessa informação, né, de como, então, substituir a marca-fogo realizada nos animais por outros métodos de identificação e melhorar realmente o bem-estar desses animais. Muito legal. Oana, eu sei que teve uma série de desafios que foram superados, desafios que foram enfrentados pela própria equipe da Biennium, mas também para cada um dos produtores, né, eu gostaria de finalizar essa entrevista com você com essa mensagem, né, que apesar dos desafios, das dificuldades, o sucesso foi bastante expressivo, né, gostaria de ouvir, assim, a sua opinião sobre isso, como é que nós, que estamos aí coordenando esse projeto, mas também os produtores e as equipes das fazendas lidaram com isso na sua visão e como, para ter o sucesso que teve. Sim, cada fazenda realmente é um caso. Eu acho que é importante a gente pensar que qualquer mudança, ela é progressiva, né, é um processo. A gente não foi nessas fazendas e falou assim, olha, de uma hora para outra você vai deixar de fazer a marca fogo, porque esse outro método é melhor. Pelo contrário, né, a gente fez todo um processo de reconhecimento, de diagnóstico de qual a situação de cada fazenda, inclusive em relação ao treinamento de funcionários, às instalações que essas fazendas têm, quais são os métodos de identificação e de, realmente, de manejo sanitário e outros, né, tudo que compõe realmente o bem-estar animal, qual o conhecimento dessa equipe de campo em relação ao comportamento desses animais. Então, eu acho que a mensagem para deixar é assim, cada fazenda tem potencial, né, de melhorar sempre e essa mudança é gradativa. Então, é só começar e a gente está aqui para ajudar vocês. Muito legal, Ana. Agradeço muito a tua participação. Tavinho, eu estou voltando a palavra para você com um pensamento aqui, né, de, na sequência, chamar os produtores ou talvez os gerentes veterinários dessas fazendas para também dar o depoimento deles. Aconteceu coisas muito legais. Estou voltando a palavra para ti aí. Eu acho muito boa essa pauta aí, essa ideia e eu acho que cabe essa entrevista também com eles. Vai trazendo um a um aí, porque esse exemplo, esse trabalho que a Ana fez aí, esse exemplo é uma coisa espetacular, maravilhosa, né, é o verdadeiro bem-estar animal. E mais do que isso, né, Ana e professor Matheus, é a prova de que não é porque é assim que tem que ser assim a vida inteira, né. Eu sempre acho isso. É assim? É. Pode ser melhor? Pode, vamos pensar, né. Então, isso, ó, aciona os neurônios, ativa o cérebro, rejuvenesce, melhora as condições de todos e prolonga a vida com o bem-estar humano também, além do bem-estar animal. Não é porque é assim que assim será para sempre. Né? Essa é a grande verdade. Tá bom? Tchau, professor. Tchau, Ana. Ah, professor, eu não vou encontrar amanhã com o senhor, né? Não vou encontrar com o senhor amanhã? Ah, posso chamar de senhor, né? É? É. Não. Vem cá, Matheus, vai torcer para quem é sábado, hein? Flamengo ou Palmeiras? Rapaz, eu estava ouvindo a tua entrevista anterior aí, eu sou já para o de Cabal Atlético, mas já extinguiu, agora eu estou meio órfão, entendeu? Todos nós interioranos estamos órfãos dos nossos tílios, que não sobrou nenhum. E a Ana vai torcer para quem, Ana? Flamengo ou Palmeiras? Tem cara de flamenguista. Olha, não, na verdade eu sou colorada, lá do sul. Eu não entendo muito de futebol, não. Tchau, Jabutical Bense, aqui do Marilhense. Tchau. Estamos órfãos de tílios no interior, tudo, morreu tudo. Tchau, gente, até. Tchau, tchau. Obrigado.